E é hora de continuarmos com o esporte aqui dentro do TV Sul Esporte nessa segunda-feira. Nós vamos falar sobre as eleições no Guaxupé Country Club, que ocorreram durante todo o dia deste domingo. E as eleições culminaram com a vitória. A continuidade, a chapa A foi eleita com 447 votos, 84% de votação. E teremos por dois anos Carlos Magno de Souza como presidente do Guaxupé Country Club. E ele aproveita o espaço de estar aqui conosco para falar um pouco sobre essa eleição. Ele que já vem na chapa do Florindo Esmargeassi, já é vice-presidente há dois mandatos, mas já está há um tempo já nessa luta aí juntamente. Carlos, obrigado. Primeiramente, parabéns. Agradecer ao Celso Perocco também, diretor de esporte, que está aqui para a gente conversar um pouco sobre essa eleição e sobre o que vem por aí. Muito obrigado. Parabéns, primeiramente. Eu que agradeço aos telespectadores da TV Sul. Essa eleição, ela significa uma continuidade, né? Porque essa administração, ela vem desde o Zé Roberto, agora passou para o Florindo, né? E culminou com a minha eleição agora para o Biennium 2019-2020. Magno, vamos falar então sobre esses últimos anos nos quais você esteve junto ali com o Florindo. Você até me entregou aqui um resuminho de obras que foram realizadas. Desastoreamento do Lago, a construção da Sete Social, a Secretaria Nova, iluminação do Campo 2, complexo de tênis e iluminação, reforma do ginásio, aquecimento das piscinas, pista de mountain bike e tem mais coisa que está vindo por aí. Você entende que esse percentual grande de votação de eleição que você teve, de 84%, mostra que o associado está muito satisfeito e que quer a continuidade? E eu queria que você falasse também dos projetos futuros, o que vem por aí. Eu acredito que o associado, ele reconheceu todo o trabalho que foi feito nesses últimos oito anos, né? Que o clube vem sendo administrado, né? E essa chapa praticamente são 90% do que estava com o José Roberto. 90% dela vai permanecer comigo também, porque foi até uma imposição minha, quando a diretoria resolveu verificar quem seria o candidato. Eu pedi para eles que se eu fosse permanecer como candidato, eles deveriam permanecer comigo. Porque é um grupo que nós confiamos, sabemos que quer o melhor para o nosso clube, né? E eu tenho certeza que esses projetos que nós temos aí, nós iremos contar com a boa vontade de todos os associados para durante os próximos anos nós podermos realizá-los. Bom, você colocou aqui no resumo que tem projeto para construção de vestiário, academia de artes marciais, sala fitness, playground aquático, mudança do estatuto, inclusive para a questão da eleição, né? Que você está querendo que o dependente também possa ter o direito de votar. Quantos tinham direito de votar nessa eleição de domingo? Nós tínhamos aproximadamente 3.200 pessoas associadas e titulares, né? Nós tínhamos 870 mulheres. Nós achamos que o clube hoje, eu acho que nós estamos em pleno século XXI, nós precisamos alterar. Então nós vamos solicitar o conselho deliberativo e se o associado em assembleia decidir, nós pretendemos, qual é o instituir o voto, né? Para que o cônjuge possa votar e ser votado. Ampliar essa base de votantes. Então nós teríamos hoje, se fosse hoje, tivesse sido aprovado, mais de 6 mil votantes e eu acho que representaria melhor os anseios dos nossos associados. Ô Celso, eu queria falar com você agora, porque você já é o diretor de esporte, deu esse voto de confiança também para o Magno, permanecendo mais dois anos. Queria que você falasse na área do esporte, que é o que você mais compreende. Como que foram esses últimos dois anos, esses últimos quatro, oito, que tem sido de uma evolução muito forte na área esportiva do country. E por que você deu esse voto de confiança para permanecer por mais uma gestão, trabalhando nessa área de esporte? O que você apresenta também? Bom dia a todos. Primeiramente, eu estou lá há dois anos. O Carlos Magno me convidou eu, uma pessoa que eu aprendi a respeitar muito, que eu passei a conhecer o Magno uns quatro anos para cá, uma pessoa idônea, uma pessoa que a gente pode assinar um checkbook e dormir, que não vai fazer besteira. Então eu estou com ele, aí ele me deu a oportunidade, meu sonho era ter uma categoria de base que eu nunca realizei, onde eu passei no esporte. Hoje nós temos uma categoria de base lá. Os melhores professores de Gostopé estão dentro do Caltechlube hoje. Hoje nós estamos com mais de 300 crianças lá dentro. O professor de guita fazendo um belo trabalho que hoje é coordenador, coordena esses professores que nós trouxemos. Então não é eu que dei o voto de confiança, é ele que me deu o voto de confiança para mim. Eu agradeço. E a sua expectativa é fazer o que nesses próximos dois anos ainda? É melhorar mais a categoria de base, é partir para lá de academia também, que às vezes a gente falha um pouco, a gente foi criado dentro do futebol, e às vezes acaba esquecendo essas áreas. Da agora para frente eu vou ver com bons olhos a área de academia, a sala fit, tudo quanto é atividade que tiver dentro de esporte, dentro do Caltechlube, a gente vai estar atento. Tênis, que às vezes a gente erra em deixando afastado um pouco, uma coisa que é a serviço da gente. O Magno me fala, por que encarar por tanto tempo essa missão de fazer parte de um grupo que coordena um clube, que a gente sabe do tamanho, da importância, da história do Caltechlube, por que tanto tempo e passando por várias gestões que conseguiram entregar um belo trabalho? Queria que você falasse da sua realização em relação a isso. Eu ouvi uma vez uma frase do prefeito de Ribeirão Preto, o Elcio Gasparini, ele dizia o seguinte, os homens de bem serão buscados em casa. Eu acho que lá no clube nós temos uma obrigação maior do que a do funcionário, porque nós somos voluntários, colocamos nossos nomes à disposição. E hoje nós temos cerca de 60 funcionários, são 60 famílias que dependem de todos nós. E esse clube não começou há 8, 10 anos atrás, ele começou em 15 de julho de 1935, quando o Valorosos Homens o fundaram e nos deram esse clube que hoje está com 83 anos. Meus filhos aproveitaram, os filhos do Celso aproveitaram, o próprio Celso era criança, aproveitou, eu não tive oportunidade por ter chegado a essa cidade em 1997, mas meus filhos também e meus netos já estão aproveitando. Então eu tenho certeza que os meus bisnetos aproveitarão melhor ainda. Por isso que nós temos que deixar sempre o melhor para as próximas gerações. Encara uma reeleição ou não? Não. Já está falando que não? Não, já está definido. Inclusive a diretoria já sabia disso. Eu só colocaria o meu nome à disposição da diretoria para uma eleição, caso eu ficasse apenas esses dois anos, porque eu já estou há quatro anos, eu fui o diretor de esporte do Florindo na primeira, agora na segunda eu passei a diretor de patrimônio e aceitei essa incumbência para ficar durante dois anos. Eu acho que seis anos já estará bom e nós deveríamos trazer outros associados, mais jovens, para que dê prosseguimento ao trabalho que está sendo feito. Muito bem, nós conversamos com o Carlos Magno de Souza, presidente eleito do Guaxupé Country Club, para o próximo bienio, começando... A posse é quando, Magno? É 1º de janeiro de 2019. 1º de janeiro, então, já teremos a posse, com o Magno assumindo o comando do country, o Celso continua na diretoria de esportes e quero encerrar essa conversa agradecendo vocês, deixando um espaço para vocês agradecerem quem fez parte desse processo junto com vocês. E, desde já, a TV Su deseja muito sucesso nesse próximo bienio para vocês. Podem contar conosco, estaremos, claro, sempre juntos, somos grandes parceiros, para trazer um pouco sobre o bem que o esporte faz para o Guaxupé e o country obrigatoriamente acaba passando por isso. Muito sucesso para vocês e as portas da TV sempre abertas para vocês. Muito obrigado. Eu queria agradecer ao Conselho Deliberativo do Country Club, que está sempre nos apoiando, nos fiscaliza. O Zé Luiz. O Zé Luiz é o atual presidente. E eu quero agradecer principalmente aos nossos professores e funcionários, porque se não fossem eles, nós não teríamos a nossa base de associados, porque eles é que nos trouxeram, todos esses associados, e nos deram condições para que pudéssemos implementar essas mudanças. Muito obrigado. Celso? Eu queria agradecer a uma pessoa lá que fez parte comigo, o Marquinhos Calçado. Lá não tinha o segundo e nem o primeiro. Ele foi o primeiro e eu fui o segundo diretor de esporte. Todas as coisas nós discutíamos, nunca teve uma desavença de espécie nenhuma. Sempre falou a mesma língua lá. E ele deixou, mas deixou magoado, chorando. Então eu agradeço ele de coração, aprendi muito com ele lá dentro. Quero mandar um abraço para ele. Maravilha, muito sucesso e muitas conquistas em 2019. A partir de 2019, mais conquistas para o clube. Muito obrigado. Muito obrigado.